Oeba! Fala aí galera do Toque Passa, beleza? Estamos de volta para falar de Copa do Mundo, infelizmente o Brasil foi eliminado nas quartas de final pela Bélgica, nosso glorioso Rafa Bellatini já fez um vídeo sobre isso, sobre o jogo mais especificamente, abordou ótimos pontos, mas nesse vídeo a gente vai falar sobre os seis motivos que nos fizeram ser eliminados da Copa do Mundo. Quais são os seis motivos que nos fizeram dar adeus ao Hexa? Deixa aí se você consegue listar pelo menos três motivos, quais que você acha que são os principais responsáveis por essa eliminação. Não necessariamente as pessoas, mas os motivos, o que fez o Brasil ser eliminado. Não esquece de curtir o vídeo e assinar o canal, a gente está perto de chegar a 11 mil inscritos, vamos lá, vamos todo mundo junto conseguir, porque tem muita coisa para acontecer nesse ano, tem NFL, tem Campeonato Brasileiro, tem UEFA Champions League, ano que vem tem Copa América de novo, esse time do Brasil vai estar de volta, 2020 tem Copa do Mundo e tudo mais. Então, vamos lá, o primeiro motivo, para mim o primeiro motivo do Brasil ter sido eliminado nessa Copa do Mundo foi o Tite. Sim, o Tite eu acho que foi um dos principais responsáveis por essa eliminação, assim como ele teria sido um dos principais responsáveis se o Brasil fosse campeão. Eu acho que a teimosia tática do Tite deixou muito claro como o Brasil não conseguiu evoluir dentro de campo. E o maior problema para mim é que essa teimosia se perpetuou ao longo dos cinco jogos do Brasil na Copa. Era claro que o Brasil precisava de algumas mudanças em seu esquema tático e principalmente na troca de alguns jogadores. E aí a gente pode falar claramente do Paulinho e do Gabriel Jesus, que com certeza prejudicaram o Brasil nesse jogo contra a Bélgica. Mas eu acho que vai além disso, eu acho que a teimosia dele insistir em um esquema, em demorar para mudar o time, contra a Costa Rica ele surpreendeu, mudou o time muito rápido, mas contra a Bélgica isso não aconteceu e eu não entendi o porquê. Demorou para colocar o Douglas Costa, demorou para colocar o Renato Augusto, insistiu muito no Fernandinho e no Paulinho e para mim isso é incompreensível. Então o primeiro motivo vai para o Tite. Sim, o Tite é o primeiro motivo da gente ter perdido o Hexa, mas deixando muito claro aqui eu acho que ele precisa continuar na seleção brasileira. Ele precisa ter um ciclo completo da Copa, entender como os novos jogadores vão entrar nisso, a nova geração vai entrar nisso, mas a gente vai falar sobre isso em outro momento. Segundo motivo para a nossa derrota, para a geração, a clássica geração belga, eu acho que foi a dupla de volantes escolhida pelo Tite, Paulinho e Fernandinho. Queria primeiro falar do Fernandinho. Para mim ele é um dos melhores volantes do mundo. O Fernandinho joga muita bola, por isso que eu concordo com o Tite na coletiva que ele falou lá logo depois da derrota. O Fernandinho joga muita bola, mas muita bola mesmo. Agora, jogou bem na seleção? Especificamente nesse jogo não, e claro, tem muita gente que vai lembrar do 7x1 também. Neste jogo o Fernandinho estava muito mal, mas eu queria fazer uma análise um pouco mais tática do que aconteceu. Ele e o Paulinho estavam sobrecarregados no meio campo, assim como o Paulinho e o Casimiro foram sobrecarregados durante todos os outros jogos. A gente sentiu muita falta do Casimiro, porque o Casimiro marca mais do que o Fernandinho, mas o Paulinho mais uma vez deixou o Fernandinho completamente sem reguarda, sem conseguir se defender. E o primeiro gol foi azar do Fernandinho, tanto foi azar dele quanto foi azar do Gabriel Jesus. A culpa poderia ter sido dos dois. Aquela bola, o companheiro não pode entrar no primeiro pau para conseguir cabecear. O problema foram vários erros de passe e de posicionamento que o Fernandinho teve ao longo do jogo. Para mim o Tite devia ter sacado. Mudava, mudava. Copa do Mundo e jogo mata-mata é você estar bem no momento. O cara não estava bem, sentiu o jogo, tirou. Deveria ter tirado. Dito isso, acho que o cara não deve ser sacrificado. Ele é um baita jogador. Duvido muito que ele esteja no próximo ciclo de Copa, mas ainda assim falhou muito. Falhou muito e isso não pode ser tirado de contexto. O Paulinho, para mim, é um caso mais importante, na verdade, do que o Fernandinho. Porque o Paulinho jogou mal praticamente todos os jogos. Ele jogou bem no jogo da Costa Rica, da Costa Rica ou da Sérvia, não lembro agora. Não, da Suda. Enfim, o jogo que ele fez o gol, desculpa, não lembro agora. Mas ele jogou mal todos os outros jogos. Foi praticamente um cara no lado, no meio campo. Não conseguia distribuir o jogo. E toda vez que foi substituído, no caso pelo Renato Augusto, ele foi substituído por um jogador melhor. E o Renato Augusto deixou isso muito claro. Fica na conta dele a questão técnica de não ter jogado bem. Acho que ele foi um péssimo meio campo para o Brasil no jogo contra a Bélgica. Claramente porque a gente é um meio campo do outro lado melhor que o nosso. E, aproveitando isso, queria falar do terceiro motivo. A tática da Bélgica. O técnico da Bélgica. O cara conseguiu dar um nó na cabeça do Tite nos primeiros 30 minutos, 40 minutos de jogo. Foi impressionante o que a Bélgica conseguiu fazer com o Brasil mudando o esquema. Todo mundo, o próprio Tite, os auxiliares técnicos esperavam que a Bélgica fosse com o mesmo esquema de sempre. E não foi. E não foi. Roberto Martínez colocou lá o De Bruyne para jogar na posição praticamente um pouco mais avançada da posição que ele joga no Manchester City. Ele jogou quase como um falso 9. Estando no meio do ataque, você pode ver nas imagens do jogo. E o Lukaku pelas pontas junto com o Hazard na outra ponta. Praticamente ninguém esperava isso acontecer. Fez com que o De Bruyne jogasse livre o jogo inteiro praticamente. E o Tite demorou muito para responder isso. E o Martínez mandou muito bem. Ele matou o jogo em 45 minutos. A verdade é, você teve praticamente 3 chances de fazer gol. Fez 2 chances. A primeira foi o sorte. Mas enfim. A Bélgica jogou mais. Conseguiu ganhar o jogo em 45 minutos. E segurou o Brasil depois dos 45 minutos finais. E emendando isso, eu queria falar do time da Bélgica. Que para mim é o outro motivo, o quarto motivo da vitória deles contra o Brasil. O time da Bélgica tem jogadores incríveis. Ótimos jogadores. Jogadores que poderiam ser titulares na seleção brasileira. O De Bruyne é um deles. O Hazard é outro deles. E o Lukaku é outro deles também. Então a gente não pode desprezar a técnica desses caras. O brasileiro tem a mania de achar que ele sempre é o melhor em absolutamente tudo. E não é. O time da Bélgica tem jogadores tão bons ou melhores do que os jogadores brasileiros. Esses três que eu falei são alguns dos exemplos. O De Bruyne é um dos melhores jogadores do mundo atualmente. Ele é um monstro. O cara carregou o Manchester City junto com o Fernandinho, aliás. Com o Gabriel Jesus. A um título da Premier League que foi um dos títulos de maior pontuação na história do campeonato inglês. O Hazard joga muito. Muito no Chelsea. Foi campeão pelo Chelsea também. O Lukaku está jogando muito bem. E o Courtois não precisa nem falar o que o cara fez no gol da Bélgica. Então a gente tem que parar de menosprezar esses jogadores. Não é porque o time como um conjunto não brilha aos olhos. Não necessariamente todo mundo tem que jogar com uma seleção de 86, 2002, 82. Ou jogar lindamente sempre em triangulações e tudo mais. O time é muito seguro e tem individualidades que fazem a diferença. E a gente conseguiu ver isso no time da Bélgica. E o time do Brasil não conseguiu. Falando sobre jogadores. O quinto motivo para mim que a gente não levou esse X aí. Principalmente a derrota para a Bélgica. Foi a nossa dupla de meias e atacantes. Neymar e Coutinho. Foi um jogo muito apagado do Coutinho. Que estava fazendo uma ótima Copa. Chutou pouquíssimo ao gol. Foi muito bem marcado pelo Witzel. Assim como o Neymar foi muito bem marcado pelo Fellaini. O Coutinho para mim se escondeu um pouco mais do que o Neymar. Poderia ter chutado mais. Poderia ter distribuído um pouquinho melhor a bola. Mas teve uma partida ruim. E teve um marcador muito bem posicionado. E muito bem instruído para conseguir acabar com o seu futebol. E o Neymar, por um lado, acho até que fez boas jogadas. Tentou mais jogadas do que o Coutinho. Foi para cima. Mas me irritou profundamente o tempo inteiro que ele tentava cavar uma falta. E não fazer o gol e não ir para cima. Isso para mim ficou muito claro. Não sei o que está acontecendo em relação ao pé, fisicamente e tudo mais. Mas para mim ficou claro como o Neymar tentou cavar falta o tempo inteiro dentro da área. Isso para mim é extremamente decepcionante. Falando, sem falar então, da posição de liderança que ele não teve no time na Copa inteira. E eu acho que na vida inteira dele. Mas a gente vai fazer um vídeo separado para falar sobre isso. Acho que a culpa vai muito no Neymar, no Coutinho. Sobre isso sim. Por isso que eu separei essa dupla. Eu acho que é uma dupla principal. E o sexto motivo para a gente encerrar aqui nossos seis motivos, o Hexa. Eu acho que a gente pode colocar na conta também de Marcelo e Gabriel Jesus. Por motivos diferentes, mas uma dupla muito importante. O Gabriel Jesus foi o pior atacante, o pior camisa 9 das histórias das Copas no Brasil. O cara não fez nenhum gol. Isso é inadmissível. É um absurdo isso acontecer. E o Tite deveria ter visto isso. A gente falou aqui inúmeras vezes. Eu mesmo falei que eu iria com o Firmino para o jogo da Bélgica. O Gabriel Jesus, apesar de ser abusado no campo, ir para cima, marcar muito bem e tudo mais, claramente sentiu na hora do momento de decidir. Perdeu pelo menos uns dois gols. Fora os outros jogos. Então eu acho que ficou claro que o moleque é imaturo e ainda não estava pronto para uma Copa do Mundo. Ele vai ter pelo menos umas duas Copas do Mundo aí na carreira. Com certeza vai ter tempo de se redimir. Mas neste aspecto, em 2018, eu acho que o Gabriel Jesus deixou a desejar. E o Marcelo, para mim, é uma das outras grandes decepções, tecnicamente. Porque para mim, o cara que eu assisti jogar na lateral esquerda, ele é o maior que eu já vi. Peguei o fim da carreira, digamos assim, não o fim, mas da metade para o fim do Roberto Carlos. Mas, tecnicamente, o Marcelo sempre me impressionou muito mais. Como um jogador, eu sempre achei ele melhor. Mas o Roberto Carlos, de fato, é mais completo. E na Copa do Mundo, me decepcionei muito com ele, tecnicamente. Jogou muito mal, pouquíssimas jogadas. Sem contar que o Lukaku acabou com as costas dele. E o Miranda, que jogou muito, aliás, no segundo tempo, teve que se desdobrar para conseguir segurar o cara. Então essa dupla, para mim, fica muito sintomático o que essa dupla fez também. O Marcelo era um problema muito grande na nossa defesa, que o Tite não soube arrumar. E o Gabriel Jesus, a mesma coisa, deveria ter dado espaço para o Firmino um pouco antes. Ele voltou com ele no segundo tempo, mas poderia ter feito isso antes. Esses, para mim, foram seis motivos que fizeram a gente perder o Hexa. Acho que existem outros bons motivos para a gente ficar de olho, para não jogar tudo fora. Acho que a defesa do Brasil estava bem sólida. Tivemos o Fagner, a gente não pode deixar de falar. O cara jogou muito nesse jogo, mesmo a gente perdendo. Thiago Silva e Miranda não tem como culpar esses caras pela derrota. Eu acho que foi uma boa escolha colocar esses dois caras para jogar. E eu acho que essa seleção vai crescer ainda mais. A gente precisa aprender com tudo o que aconteceu. E eu acho que esses seis pontos são alguns dos que a gente precisa estudar muito bem para entender o que o Brasil vai fazer daqui para frente na Copa do Mundo e no futebol. A gente já não é o melhor time do mundo e nem o país do futebol há muito tempo. A gente precisa admitir isso e se entender como um time em evolução. E eu acho que aí é que a gente vai ter um passo para conseguir evoluir de verdade. Deixa aí seus comentários, fala o que você está achando dessa Copa do Mundo. E quem vai ser o campeão? Qual vai ser a final? Quais vão ser as semifinais? Deixa seus comentários e não esquece de curtir o vídeo.